Olá galera, chegando aí para a gravação da última questão acerca do nosso simulado online para você que me acompanha pelas redes sociais, pelo curso online da Câmara Municipal, pelo curso avançado de questões, aliás parabéns para você que conseguiu se matricular nessas 400 questões focadas na FGV. Porque fechamos o primeiro lote em duas horas, fechamos o segundo lote em menos de uma semana também, então parabéns para você que conseguiu alcançar, que conseguiu se matricular neste curso focado com 400 questões, eu disse 400, na FGV. Vamos lá galera, voltar aqui e matar a última questão. Em tema de controle da atividade administrativa, é correto afirmar que o Poder Legislativo Municipal não está sujeito a controle externo errado, porque controle externo significa controle de um poder para o outro. Todos os poderes se submetem a controles, porque a ideia é de um sistema de freios e contrapesos e é em razão mesmo do princípio da separação de poderes. B. Exerce o controle externo dos poderes executivo e judiciário. É verdade, só que tem um detalhe, executivo é verdade. Agora, judiciário não pode ser porque tem o municipal e depois. Então não existe poder judiciário e municipal, isso torna a B errada, tá? Com auxílio de equipe técnica, em verdade é com auxílio de um órgão próprio técnico, que é o Tribunal de Contas. D. Exerce o controle externo do poder executivo e municipal, sim, com auxílio do Tribunal de Contas. Perfeito. D. Está sujeito a controle externo pelo judiciário municipal. Não existe judiciário municipal, porque a gente está falando de município. Então pode ser uma questão perfeitamente nesta linha para a Câmara Municipal de Salvador, tá certo? Essa questão foi escolhida a dedo. Foi uma questão da Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, de 2015, tá certo? Voltada aí para você, para que você tenha toda a atenção nessas questões de controle, tá? Que o faz pelos juízos da comarca. Não tem como, porque não existe esse legislativo municipal. Está sujeito a controle externo pelo executivo municipal, sim. Agora, que o exerce ou que o faz com auxílio do Tribunal de Contas, é errado. Porque o papel de julgador é do poder legislativo e não do poder executivo. Então a questão de número 10, a resposta correta é a letra C, beleza? É isso aí, estamos juntos, rumo à aprovação, valeu! Grande abraço, vencemos mais uma grande batalha, valeu!